Alô? Vitor? Sim! É Isabela, tudo bom? Tudo bem Isabela, e você? Joia! E aí, o que você tá fazendo hoje? Ah, estou estudando aqui um pouquinho de viola pra participar de uma roda de samba. Ah menino, que coincidência! Pois eu liguei pra te convidar pra ir num samba de roda comigo amanhã. Samba de roda? Roda de samba? Qual a diferença? Ô Vitor, corre aqui em casa, que assim a gente proseia e tira essa dúvida. Tô indo! Bom, comadre? Que bom que você veio! Explica aí pra o pessoal o que que é roda de samba. Roda de samba é quando você reúne os músicos em volta de uma mesa, ou no palco, no quintal, em qualquer outro lugar, pra tocar as variedades que tem o samba. Samba, samba canção, pagode, partido alto, samba de roda. Até o samba de roda! Mas samba de roda é a origem desses sambas todos aí. É uma manifestação cultural já muito antiga, da época da escravidão. Inclusive é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2005 pela Unesco. Normalmente acontecia junto da capoeira, mas também tem vários sotaques de samba espalhados pelo Nordeste, hoje pelo Brasil todo. Vamos ensinar uns passinhos pro pessoal? Bora lá! Pra um samba de roda acontecer, a gente precisa em primeiro lugar de ter uma roda. Um grupo de sambadores e tocadores. E essa roda é muito importante, que é o lugar onde concentra a energia desse grupo. É o axé que faz esse samba ferver aqui no meio da roda. E quando a gente entra na roda, a gente pede a bênção aos sambores. Uma diferença importante do samba de roda pro samba carioca é que ele tá concentrado só no passo miudinho e no jogo de quadril. O samba quando desceu pro Rio de Janeiro ganhou esses passos grandes, mexida de ombro, mas o samba de roda ele tá aqui, na delicadeza do passinho. E outra coisa que é muito importante são as palmas que fazem coro junto com os instrumentos. Outro elemento também que faz parte do samba de roda, a saia pras mulheres que fazem parte da brincadeira. E esse cortejo entre os pares também, aonde eu cumprimento meu par com o umbigo. E é assim que a gente pode também trocar de pares dentro da roda. Quando outra pessoa quer entrar na roda, ela vem, dá uma umbigada, a pessoa sai e entra a próxima. E a brincadeira vai rolando. Essa música que a gente tá ouvindo é o Abraço do Tamanduá, do nosso grupo Camerata Caipira. E você pode aprender cantando junto com a gente. Vem aqui Tamanduá, também vou te abraçar. Vem aqui Tamanduá, também vou te abraçar. Vem aqui Tamanduá, também vou te abraçar. Alô? Isabela! Eu! É o Vitor, tudo bom? Tudo jóia! E aí? Roda de samba hoje? Claro! Uai! Tô pronta desde ontem! Então, vambora! Sim, bora! A gente se encontra lá então! Combinado! Beijo! Ei! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!